Hugs apresenta TweetPee A fralda que avisa quando é hora de trocar Um sensor detecta a umidade dentro da fralda e manda um tweet para a mamãe sempre que eu faço xixi Através de um app, ela sabe se está na hora de me trocar Quantas fraldas eu já usei E quantas eu vou precisar nos próximos dias Que podem ser compradas e recebidas em casa com um simples toque de botão Hugs TweetPee Monitora, organiza e compra online para mais tranquilidade das mamães e dos papais